Hoje é muito provável que a minha amizade está em risco. A minha amizade com uma pessoa especial. Estou falando nada mais, nada menos do que meu amigo Nicolas. Ele também tem um canal de Roblox, onde ele posta vídeos de Bloxfruits. E o Nicolas é um amigo meu de longa data. Nicolas começou a jogar Bloxfruits por minha causa. Eu acabei convencendo ele a jogar Bloxfruits. Eu já conheço o Nicolas, já faz mais de... Eu acho que vai fazer uns dois anos que eu conheço o Nicolas. E o Nicolas começou a jogar Bloxfruits por minha causa. Vamos dizer assim, por minha influência. E conforme o tempo foi passando, as coisas foi fazendo, eu falei assim... Nicolas, o que você acha de postar a sua visão, de criar o seu canal? E muitos de vocês hoje acompanham o Nicolas. Eu estou muito feliz. Mas hoje, mano, o porquê que a minha amizade corre risco. É queremos reagir ao vídeo do Nicolas. Ele jamais imagina que eu vou fazer isso. E, mano, eu acho que ele vai ficar a pé da vida. Porque o primeiro vídeo, geralmente, é o vídeo que a gente mais sente vergonha na nossa vida. Porque o primeiro vídeo é, assim, é uma mistura de sentimentos. A gente está nervoso. A gente não sabe muito bem se comportar, como falar. A timidez. Enfim, mano, eu nunca cheguei pra assistir esse vídeo inteiro. Eu assisti algumas partes, né? Então, assim... E foi bem no começo. Lembro que isso daqui era uma série que tinha aqui no meu canal. Rei Pirata. Que foi a série ensinando o Nicolas a jogar Bloxfruits. E, tipo assim, pra vocês terem uma noção do tempo que ele demorou pra poder estar postando esse primeiro vídeo. Ele está level 700. Já podem ver aqui que ele está level 700. Mas, vamos lá, mano. Quero muito ver o Nicolas falando. Então, 3, 2, 1, vamos embora. Como foi pedido hoje, estou trazendo Bloxfruits. No vídeo de hoje não tem nada especial. Só irei explicar como irá funcionar a série Rei Pirata. A minha versão não sei direito ainda como irá ser. Como vocês me pediram muito pra trazer Rei Pirata. Como pode agradecer, me peço o like. Tadinho, gente. Ele estava muito nervoso. Ele estava muito, muito, muito nervoso. E, assim, eu conhecendo ele, eu sei que ele estava muito... Ah, ele fez uma intro pra começar o vídeo e agora ele está gravando. Ah, é verdade. Ele tinha vergonha de começar o vídeo com a gente. E, nessa época, em específico, a Laura ainda, ela estava querendo voltar ao canal dela. Então, tipo assim, até ela tinha se animado por causa do Nicolas, né? Porque estava complicado pra ela conciliar o trabalho, as coisas, enfim. E aí, o Nicolas simplesmente... Ele não gravava a intro com a gente porque ele tinha vergonha. Por isso que tem aquela intro antes. Opa, opa. Oi? I'm here. I'm sorry. Cadê você? I'm sorry do quê? Nossa, que tanto de gente que tem aqui. Não. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Não. Saiu mais errado ainda. I'm sorry. Não. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Lana. I'm sorry. I'm sorry. Fica no português, meu Deus. Ah, tá quase. O inglês ainda tá pior do que o inglês. Tadinho, tava muito nervoso. Não, não tá. Pode ficar tranquilo. E pior que o inglês não tá. Fica tranquilo. Disse não tenho tanta certeza. Pode ter. Pode ter. Eu tô te dando certeza. Certeza. É, esquece que eu já ia perguntar a certeza ali. É, ele tá muito nervoso. Ele não sabe nem o que falar, mano. Nossa senhora, Nicolas, não fica bravo comigo. Mas certezinho ou total certeza? Total certeza. Total certeza. Ah. Isso daí não tem tanta certeza, não. Eu sei que o primo dele tá com ele, o Jadson. Diga, diga. Eu acho, né? Sério, o teu e a Laura aqui só tá como figurante. Ah, mas não tô, menino. Ah, isso eu tenho garanto. Você ouviu isso? Não, Nicolas, ele pô. Quer ver uma coisa? Mostra. Vou mostrar, eu tenho uma surpresa, então. Nossa, ele usava a câmera presa. Eu vou mostrar primeiro. Tá bom. Ó, olhe pra mim todos. Ah, você é isso aqui, tô olhando. Olhe pra mim todos. Pode fazer, vá, faça. Não, ele não usava a câmera presa, não. Se vocês já me acham bonito, o que acham do Teus muito mais bonito? É. Nossa, eu tava no bloco dos frutos. Antigasso. Você ficou cinco vezes mais bonito, hein? Olha, mas só... E tô peladão, ó. Swack. Adeus, Deus. Mas só mais bonito que você, só esse seu ratatouille aí, hein? Nossa, olha o meu rato. Caraca. Tá, basicamente já passou dois minutos do vídeo e ele ainda não explicou a série do Rei Pirata, então ele falou que ele ia explicar. Nossa, e a capa fica daorístico, hein? Fica bem melhor. Vai, chama no Zoom, dá um close. Ah, gostou? Faz uma dança pra gente, por gentileza. Nossa, e a Laura ali com a long sword do nada, mano. Eu tenho vergonha. Uhum, uhum. Estou vergonhoso. Dançarino. Ó, agora eu posso mostrar a minha surpresa. Só vez, só vez. Mostre. Eu vou dar uma fruta pro Teus de presente. Minha, nossa. Olha o que você vai me dar de presente. Tome de presente. Nossa, aquilo era desse jeito, velho. É a melhor fruta de todas. Minha fruta. Calma. O que é isso? Essa daí é a do... Teus. É. Gente, eu vou explicar pra vocês. O Teus sempre fala que ele quer perder 10 quilos. Cara, eu queria entender. É o vídeo do Nicolas ou é o vídeo da Laura? Porque tá mais a Laura falando do que o Nicolas. Tá, eu cheguei numa parte em que a Laura fala pro Nicolas, tipo assim, vai Nicolas, fala o que você tem pra falar. Vai, fazer aqui. Porque eu acho que ela tava tentando ajudar ele no primeiro vídeo. Porque o primeiro vídeo sempre é um vídeo, assim, mais difícil, mais complicado da gente tá fazendo. Porque, ó, gente, o Nicolas, ele tá indeciso. Porque ele queria... Começou a gravar a Marnie, mas o pessoal... Viga o que o pessoal disse. É verdade. O pessoal só queria ler a Bons. Essa é a verdade. Só quem é isso? Repirata, repirata e repirata. É... Eu queria começar uma do zero. Falando sinceramente. Só que... Eu não vou falar que fui eu que decidi, porque eu sou todo indeciso. Ô, Teus. Toma! É... Sou todo indeciso. Então vai ser como se fosse uma continuação da série do João. Então, normalmente, o que ele não gravar, eu gravo. Adorei a explicação dele. Tipo, vai ser a continuação da série do João. E o que ele não gravar, eu gravo. O que eu posso dar a ideia pra você, Nicolas? Pede pro pessoal comentar. É, isso é verdade. Se eles preferem que você traga uma série do zero... É... Começando, tipo assim, desde o comecinho mesmo. Olha, se o Nicolas trouxesse nessa época uma série começando do zero... Ou se eles querem a continuação do Rei Pirata. Por quê? Do Rei Priata. A continuação do Rei Pirata vai ser basicamente a série do João... Na minha versão. Na sua visão. Isso. É, na sua visão. Então, por exemplo... Quando você tá lá na... Você tá lá na série do João. Aí você precisa fazer alguma coisa. Você não mostra, porque é só a visão dele. E você iria fazer isso aqui. Exatamente. E essa é a sua visão. Essa era a ideia. Porque, tipo assim, fui eu que falei pro Nicolas. Nicolas, pega e começa a trazer um pouco do Rei Pirata. Tipo assim, às vezes tem que upar, às vezes tem que fazer alguma coisa ali. Eu passava essa missão pra ele. A ideia era ele trazer, né? Porque o pessoal tava pedindo muito. Então... Aí eu passei essa ideia pra ele. Mas acho que ele acabou escuro de mim. Ou pode ser os dois? Um primeiro um, depois o outro. Como assim? Ué, primeiro eu trago o Rei Pirata. Depois eu trago só a minha versão. É porque a série Rei Pirata, ela é te ensinando a jogar. Essa é a sua conta oficial, não é? Isso. É até hoje? Então. Então, eu não sei. Eu, Laura, não vejo nenhum sentido começar uma do zero. Sendo que você já aprendeu as coisas. Verdade. Ele aprendeu um pouquinho. Mas, se o pessoal achar que vale a pena, aí... Ó, não tava de todo mal, não, tá? Ele tava de elétrica, ele tava de light, sabre e o chapéu do sope. Essa light, se eu não me engano, foi uma light que eu dei pra ele. Então, essa light... Isso comenta bastante. Para eu pensar assim, é melhor mesmo do jeito que tá, por enquanto. Eu vou mostrar só a minha versão do Rei Pirata. Não. Agora tu deu a ideia. Se o pessoal comentar que ela vai começar do zero, você vai começar, né? Verdade. Deu a opção. Agora você vai começar, né? Agora você vai começar. Ah, mas vai. Puta, você vai participar comigo. Vai ser o terceiro participante. Então, é o seguinte. O Nicolas vai começar a ser Rei Pirata... Você tá com 324 de light, né? A próxima semana. Hã? A próxima semana? É, mas esse vídeo sai amanhã já. Amanhã, no caso, pra eles, vai ser dia 14. Mano, ele tava muito perdido, tadinho. Então, você vai começar a segunda. E por quê? Porque o quê? A gente já percebeu que o Nicolas não mandava em nada, tadinho. Ah, eu já ia esquecendo a programação. Vai ser um dia Mine e um dia Roblox. Oh, interessante. Então, dia 14, quando vocês estão vendo esse vídeo, vai ser Roblox. E no próximo dia, no caso, dia 15, vai ser Minecraft. Menino. Eu seria ousadíssima demais e pedir dois vídeos. Dois vídeos por dia. Seria muito. Por enquanto, não. Eu acho que não. Mano, eu tô tentando entender, mas esse vídeo do Nicolas, ele saiu totalmente do contexto, né? Tipo assim, o que era pra falar de, tipo assim, do que ia acontecer na série... Ele já começou a mexer de outras coisas, de série, de não sei o que, já queria... O Nicolas, por favor. Peça nos comentários. Peça nos comentários, inferno. Ele vai trazer. Ainda bem que vocês estão falando, mas eu esqueci. Eu esqueci de pedir o like. Não, mas ele já pediu o like no começo. Então, peça, menino. O que foi, Laura? Sei lá, eu tava... Eu tava lá em cima do negócio e de repente parei aqui. Será que alguém me matou? Eu peguei uma fruta. Talvez tenha sido eu. O Nicolas ignora totalmente todo mundo, gente. Meu Deus do céu, mano. O vídeo tá, tipo, pegando um contexto diferente daquela menina que passa. Não fui eu. Essa fruta é muito boa, hein? Deixa eu ver. Come. Já comi. E eu tô de fruta nova também. Nossa, o Nicolas pegou os vinhos. Ah, legal. Corta vento. Corta vento. Vem cá, vou te fazer vento. Vou te fazer vento, vem, Teus. Calma, não. Pera, pera. Você trocou a minha fruta, Teus? É, não... Você trocou a fruta que eu te dei? Que porcaria de fruta. É, eu ameaça. Deixa eu comer essa, deixa eu comer essa. A minha fruta é com Robux mesmo? Ele começou a comer qualquer fruta. Eu vou jogar na cara, né? Desculpa aí. Eu sou muito fraco. Uma coisa que é engraçada é esse final. A gente sabe, tipo assim, a gente por trás das câmeras sabe das coisas. Mas, cara, como o Nicolas demorou pra poder fazer esse final, porque ele tava com muita vergonha. Ele tava com muita vergonha. Como é que termina o fofo de um? Ele fala o quê? Não, Laura, aí é jornal. Isso aí é jornal nacional. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Eu já pedi o like, mas peço novamente, por favor, deixem o like. Com a presença de Teus e Laura. Agradeço a presença deles. Já que assistiu até aqui também, muito obrigado. É isso, tchau. Ai, ai, gente. Hoje vamos fazer mais. Simplesmente, simplesmente, mano. Muito legal isso, porque hoje em dia, tipo assim, conhecendo o Nicolas, né, mano? Hoje em dia, tipo assim, porque o vídeo tava naquela qualidade, porque ele tinha um computador muito fraco. Hoje ele tá com um computador melhor e eu fico muito feliz por causa disso. E, mano, é engraçado a gente pegar esses vídeos e ver, tipo, hoje em dia, obviamente, ele tá muito melhor. Mas, cara, foi muito legal ter visto esse vídeo dele, né? Tipo, ter trazido essa minha reação pra vocês. E se vocês gostarem também, mano, comentem aí se vocês acham que eu devo reagir a mais vídeos do Nicolas e fazer ele passar um pouquinho mais de vergonha.